Editorial da Folha de São Paulo, contrário à censura. Editorial do Estado de São Paulo, contrário à censura. Presidente da OAB, contrário à censura. Há um movimento que extrapola o lance do Elon Musk ou coisas de direita. É um movimento que inclui jornalismo, setores empresariais, bancas advocatícias, imprensa profissional e inclusive setores políticos. A OAB está no meio. Alexandre de Moraes começa a enfrentar pela primeira vez uma resistência difusa que vai para além do bolsonarismo. Isso aqui é uma boa notícia e eu vou explicar o porquê. Vamos entender tudo nesse vídeo e esse vídeo é muito importante porque se não tivermos o entendimento do porquê está acontecendo esse enfraquecimento e do porquê no fim do dia há uma resistência, a gente vai ficar maluco e vai acreditar em qualquer galiofa falado em redes sociais. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, obviamente como esse tema tem relação com o Elon Musk, eu vou ter que falar do Musk pela quinta vez em vídeo, vem para a Valete, vem para a revista Valete maravilhosa que... Meu amigo, esse tema mais uma vez tem relação com ele, com o Elon Musk e eu sei que muitos de vocês, centenas de pessoas já compraram a Valete deste mês, a Vulsa inclusive, porque ela trata deste homem que é o homem mais importante do mundo e que motivou, por conta das suas movimentações no Twitter, toda essa crise envolvendo o Alexandre de Moraes. Entra, o link está aqui, é só clicar lá, você pode comprar a revista Vulsa, vai ser um prazer permitir que você adquira conhecimento com a revista Valete. Bora, te aguardo. Você captou assim. Então, põe ele. Então, você começa a me virou. Uau. É um momento estranho. Justamente quando um grupo político, ou um ente político, ou uma figura política está no auge do seu poder, é ali que começa a sua derrocada. Alexandre de Moraes acumulou muitos poderes após e durante o governo Bolsonaro. E por que ele acumulou esses poderes? A gente precisa fazer uma retrospectiva para entender o que está acontecendo com ele agora. E a retrospectiva é bem curta. Todo mundo sabe das tendências golpistas do bolsonarismo, todo mundo sabe do comportamento do bolsonarismo ao longo dos seus anos de mandato. Alexandre de Moraes, através do seu inquérito, se tornou, vamos dizer, a força via STF a brecar o Bolsonaro. E ele foi entendido por um consenso na sociedade civil organizada como, vamos dizer assim, o freio e contrapeso a um Bolsonaro. E entendendo que o freio e contrapeso natural ao poder executivo, que é o legislativo, estava comprado via orçamento secreto. Então, foi entendido por parte do empresariado, imprensa praticamente inteira, por OAB, por judiciário, STF incluso, por muitos partidos políticos. Isso foi um entendimento geral. Porque artilha daquela premissa que eu já analisei várias vezes aqui, que um lado estava cruzando a linha que era o Bolsonaro e o outro resolveu cruzar a linha para manter, vamos dizer, o que um lado chama de democracia, o outro vai chamar de status quo. Eu prefiro chamar de sistema. E o sistema reagiu dessa maneira. E o Alexandre de Moraes, portanto, contou, vamos dizer, com um backup, com um reforço, que lhe deu força, autoridade e institucionalidade para fazer o que fez durante o período eleitoral. Houve o famoso alerta da Carmen Lúcia, ali no TSE, durante as eleições de 22, já avisando que as medidas que ele estava tomando deveriam ser restritas ao período eleitoral. E que depois isso poderia ser censura. Dá uma olhada. Se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é até o dia, a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para quem não haja, o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança, do processo eleitoral e dos direitos do eleitor. Mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. E eis o ponto. As eleições passam, Bolsonaro perde. Há toda aquela mobilização, pessoas na frente de quartéis, caminhoneiros, estradas paradas, um discurso sobre golpe, ônibus sendo queimado em Brasília, a gente sendo presa. Vira o ano, Bolsonaro foge para os Estados Unidos, rola o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, obviamente, é um fracasso. E aí, Alexandre de Moraes e sua turma, seu consenso, que inclui ali o governo Lula, porque o governo Lula vem dando backup para o Alexandre de Moraes o tempo todo, eles falam, ok, há um fato histórico que justifica a manutenção desse regime de exceção que nós tocamos durante o período eleitoral. Então, o 8 de janeiro, que é um ato estúpido, imbecil, em todos os sentidos, tocados pelo bolsonarismo, ele representa como se fosse uma renovação nos poderes do Alexandre de Moraes. E esse poder é renovado ao longo do ano de 2023, continua as investigações, continua o inquérito que demonstra que o senhor Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado. E, novamente, eu não estou falando do 8 de janeiro, porque às vezes eu recebo mensagem o golpe de Estado sem armas, eu não estou falando do 8 de janeiro, que é um rescaldo daquilo. Eu estou falando das tentativas, das tratativas, das reuniões que tiveram, da minuta, da vontade que houve do senhor Bolsonaro, entregue por generais, de generais e chefes de poder que foram convencidos. Houve isso aí, tá? E aí, isso é revelado por ele. E, ao mesmo tempo, como estabelecimento desse superpoder, ele quer um controle total das redes sociais, que foi o PL2630 que não passou na Câmara, muito por conta do nosso trabalho, e quando eu chamo o nosso, eu chamo o seu trabalho, nas nossas lives, pressionando os deputados. Hoje é consenso que na Câmara não vai passar isso. Vira o ano de 2023 para 2024, se agrava a situação, está todo mundo falando da prisão do Bolsonaro. E aí, Alexandre de Moraes, como vê que o PL2630 não passou na Câmara, faz uma resolução no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, instituindo esse tipo de censura prévia, tá? E aí, vazam todos esses materiais que a gente sabe, que toda a gente conhece, relativos a jornalismo, ao Twitter Files e tal. E aí, começa uma discussão de fora para dentro, ou seja, de outros países para cá, liderado pelo Elon Musk, tratando o Alexandre de Moraes como um ditador, tá? E percebam, tá? E aqui, a coisa começa a acontecer. O Alexandre de Moraes, ele está fazendo uma manutenção extensiva por bastante tempo dos seus poderes especiais. E, naturalmente, isso começa a incomodar figuras que estavam aliadas a ele, tá? E, naturalmente, ele começa a perder poder. Se, por um lado, o PT está apoiando ele, por outro, e vocês precisam entender, o PT adoraria ver o Alexandre de Moraes enfraquecido, porque ambos fazem parte do mesmo grupo que assumiu o poder no Brasil. Então, o PT quer um esvaziamento, um derretimento na força do Alexandre de Moraes. Para eles, é gostoso que isso aconteça. Mas não para aí. A OAB começou a se mobilizar desde que o Alexandre de Moraes foi e não permitiu uma sustentação oral feita pelo advogado Toron. O Toron é um dos maiores criminalistas do Brasil, um dos mais influentes criminalistas do Brasil. E, ao mexer com o ego de um cara como o Toron, ele promoveu, vamos dizer, uma revolução interna dentro do universo advocacitício, que já estava vendo essa cruzada de linha do Alexandre de Moraes. E, como a OAB mesmo percebeu que o Alexandre estava cruzando a linha, ela falou, ok, oportunidade de entrar em campo. Eis, então, que a imprensa, que sempre, né, cala a boca, já morreu, ai, censura, que nos anos 70, 80, né, adoram glorificar o seu papel no combate à ditadura, a imprensa estava aceitando. E isso que a imprensa começa a falar, não, 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 tem que parar com essa coisa de censura. E aí sai o editorial da Folha e o duríssimo editorial do Estado de São Paulo. E aí você começa a perceber este consenso meio que se formando, é que o Alexandre de Moraes está cruzando linhas. E o problema disso para o Alexandre de Moraes é que, como o poder dele não se dá a mano militar, se dá através de um consenso de forças dominantes, consenso de setores do empresariado, do judiciário, do poder executivo, da imprensa, da advocacia do meio do direito, quando ele vê que esse consenso começa a ruir, ele começa a perder força. Ainda mais quando o seu adversário direto, nesse enfrentamento que virou, naquele período todo, o senhor Jair Bolsonaro, começa a virar, vamos dizer, símbolo de uma luta internacional. Porque o Elon Musk revestiu o Bolsonaro desse caráter, dessa autoridade aqui. E aí o Bolsonaro fica fortalecido, as pessoas no Brasil começam a falar, pô, mas o mundo está olhando para nós e falando, isso é censura. Aí nós vemos jornalistas gringos, o Schellenberg, a gente viu também o Glenn Greenwald, entrando em campo, pessoas que nunca foram da direita, pelo contrário, a gente fica como progressista, falando, ó, está cruzando linha, isso aqui é censura. E aí o caldo que começa a se formar é um caldo de um quase consenso envolvendo o mundo externo contra ele. Isso naturalmente, como eu volto a falar, é um consenso que gerou a força dele, quando você começa a ver o derretimento desse consenso, a gente também começa a ver o derretimento da própria força do Alexandre de Moraes. E ele precisa dessa força justamente agora, porque agora é o momento em que, supostamente, vai acontecer a prisão do Jair Bolsonaro. E a gente precisa entender onde foram os erros do senhor Alexandre de Moraes. E eu vou falar aqui, obviamente essa aqui é uma parte do vídeo difícil, porque se você for um sujeito de QI baixo, ou com uma compreensão verbal frágil e não vai entender o que eu estou falando, você vai achar que eu estou defendendo coisas a ver o seu ou não. Eu estou fazendo uma análise, vamos dizer, da força e do poder dele. Isso aqui é uma análise sobre ele. Análise sobre o status de poder do Alexandre de Moraes. Se ele não tivesse consenso na mão, tocar a prisão de uma figura popular com Bolsonaro se torna muito difícil. Muito difícil. Então, o derretimento, a perda dessas alianças e a perda do argumento central para a manutenção desse poder, que é o combate às fake news, o discurso de ódio, a desinformação via censura, é, vamos dizer, um esvaziamento total dele. Então, ele tem pouco tempo, ao mesmo tempo que ele vai perdendo aliados. e aí, conforme ele se esvazia, o arranjo de forças do outro lado se fortalece. Porque, entenda uma coisa, o fenômeno nunca é isolado. Ah, ele começou a perder elementos. Sim, a cada instante que ele perde elementos aliados, ele ganha em adversários. E os adversários farejam sangue e começam a agir. Então, você vai ver movimentações no Senado, você vai ver figuras que antigamente não falavam falando. A gente viu, por exemplo, o Carlos Seineberg falando na Globo News. A gente viu o Pablo Hortelado, que é, vamos dizer, um pensador de esquerda, no Jornal Nacional falando, ó, isso aqui é censura prévia. A gente começa a perceber que figuras vão se soltando e aí a situação, volta a falar dele, começa a ficar complicada. O Alexandre de Moraes errou na estratégia dele quando ele acreditou que o 8 de janeiro serviria como licença para um estabelecimento dele enquanto uma força própria ali. E esse foi o erro estratégico dele. Novamente, estou analisando aqui a estratégia. Então, a celebração que a gente teve nesse ano do 1 ano de 8 de janeiro, achando que o Brasil ia comemorar como uma vitória da democracia, isso não aconteceu. As pessoas não fazem a mesma leitura que, vamos dizer, imprensa e a turma do STF faz sobre o 8 de janeiro. As pessoas não dão muita bola para o 8 de janeiro. E essa é a verdade. Por mais que o 8 de janeiro represente o rescaldo da vontade golpista do bolsonarismo e representa assim. Mas nele, aquilo serviu como um símbolo e ele está percebendo que, enfim, o jogo não é tão fácil. Eu acho que a situação do Alexandre de Moraes passa a ficar complicada. E eu acho que para todos nós que querem, vamos dizer, mais liberdade e não querem viver num país com sensura prévia, isso é uma boa notícia. Eu acho que há uma notícia ruim também. Aí eu falo para todas as pessoas que têm uma consciência de Brasil, que não é uma redenção, mas uma recuperação de certas figuras de um bolsonarismo golpista. Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, falando em público como se fossem defensores da liberdade. E isso vai ser ruim porque as pessoas têm memória curta no Brasil e elas tendem a premiar a gente que estiver ao lado dos seus líderes e ídolos e as pessoas que amam o Bolsonaro ou amam o Bolsonaro. Então, tem esse problema, mas esse problema foi gerado em si pela própria vontade de poder do Alexandre de Moraes. Então, é um game complicado e para você que não está afim de seguir patota nenhum, não sou bolsonarista, não sou petista, não gosto do STF, acho que nem sei se existem fãs do STF, eu acho que para você fica um gosto meio amargo nesse sentido, mas no cômputo geral a gente vê diminuição de um poder não digo tirânico, mas um poder que vai se tornando muito maior do que os demais, um poder meio exótico dentro da tripartição dos poderes do Brasil, isso é uma boa notícia. A gente não pode permitir que uma pessoa decida o que pode ser dito ou o que não pode ser dito pelos brasileiros. Aí é o estabelecimento da censura e sim, estamos vendo isso acontecer no nosso país. Última coisa que eu queria falar para vocês, tem gente que está reclamando que não está recebendo o sininho no nosso vídeo. Se inscreva no nosso grupo de zap e ali você recebe as notificações para os nossos vídeos, recebe informações também, então é importante, não custa nada, vai estar ali, aí você viu que chegou o vídeo, basta clicar lá e assistir, você vai gostar bastante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, beijo e abraço para todos vocês.